O pai tá embaçado só pra diferenciar Quem me conhecia nota que o jogo virou Nave carenada, nóis bota pra acelerar As piranhas se molha com o ronco do motor Eu tô jogado pretão Olha pra minha cara, eu tô virado vendo o dia clarear Mas nóis tá na condição Vou levar a gata pro motel fazer namoro e dispensar Hoje tem três mal e umas milha pra lucrar Não uso tolírio, uso 24k Lembro do passado no busão de taronar Hoje na garagem é milha do Guilherme Jaguar Marcamos a situação Vai ter uns parceiro e umas mina que é pra mente clarear Cheguei onde eu tô e agradeço quem me ajudou Os trampo virou e nóis não deixou de sonhar Tá uma picadilha e mate bandida Se pá tá contando o Libra Sterling na casa com piscina Lazer pra família tudo que eu puder proporcionar Quem fala com nóis vai ter que ser Deixa a fumaça subir Joga o dedo pro alto Acende o flash no palco Toma uma cena de assalto Deixa a fumaça subir Joga o dedo pro alto Acende o flash no palco Que nóis vai tomar de assalto Que nóis vai tomar de assalto Deixa a fumaça subir Joga o dedo pro alto Acende o flash no palco Que nóis vai tomar de assalto Que nóis vai tomar de assalto E aí Joginho Murilo L.T. no beat Não dá baixada Esquece